Música O assunto agora é a oportunidade. O Sesc de Montes Claros está com inscrições abertas para mais de mil cursos em diversas áreas. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Carlos Alberto Júnior. São mais de 11 mil vagas disponíveis em todo o estado. Ao meu lado, Adão Soares, Supervisor de Serviços Sociais do Sesc Montes Claros. Tem as informações. Adão, que cursos são esses? É isso mesmo. São mais de 11 mil vagas em todo o estado, oferecido pelo Sesc com o intuito de fomentar o esporte e a cultura em toda Minas Gerais. Em específico, na nossa unidade, nós temos vagas para a área da natação, do futsal, do judô, iniciação esportiva, voleibol, música, dança, teatro e desenho. Quem pode concorrer a essas vagas? Qualquer pessoa pode concorrer a essas vagas, mas preferencialmente o dependente do trabalhador do comércio, porque esse é o objetivo do Sesc. Atender o trabalhador do comércio e seus dependentes. Mas atendemos também a comunidade em geral, mas preferencialmente são as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos dependentes dos trabalhadores do comércio. Adão, há vagas pagas e também gratuitas? É isso mesmo. Quem não for selecionado no nosso processo de gratuidade, também tem a oportunidade de fazer a atividade de forma não gratuita, né? Tem uma mensalidade a pagar. É um valor bem compatível com o mercado, então é uma oportunidade para que os jovens de Montes Claros possam participar conosco. E para fazer a inscrição, qual que é o procedimento? É muito fácil para fazer a inscrição. Informações podem ser obtidas aqui na nossa central ou também via site, que é o www.sescmg.com.br. E para fazer a inscrição, pode fazer lá no site, pegar o edital, ler, pegar a ficha de inscrição, ou então vir até a nossa unidade na Rua Vilva Francisco Ribeiro, número 200, aqui no centro, preencher o formulário e aguardar o resultado. Então é importante reforçar que é possível fazer esses cursos gratuitamente. É possível fazer gratuitamente. Eu aproveito para reforçar o convite aos trabalhadores do comércio e seus dependentes, porque as vagas são destinadas preferencialmente a eles. Basta nos procurar aqui na unidade, preencher o formulário e entregar a documentação. É importante também já estar munido da cópia da cestidão de nascimento, do comprovante de residência e documentos do responsável legal, bem como do atestado médico. Ok, Adão. Muitíssimo obrigado pelas informações. Carlos Alberto Júnior para o Vim TV Notícias. A previsão para esta sexta-feira em Montes Claros é de sol com algumas nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 21 e 31 graus. Em Espinosa, tempo seco com mínima na casa dos 19 e máxima podendo alcançar os 35 graus. Em Riacho dos Machados, a temperatura mínima é 17 e a máxima 32 graus. Dia quente em La Sanse. A mínima prevista para a cidade é 23 e a máxima 35 graus. A gente volta a falar sobre saúde. A imprensa e a cultura mineira está de luto por causa da febre amarela. A 16ª morte do Estado por causa da febre amarela foi do músico, compositor e presidente da empresa mineira de comunicação, a qual estão vinculadas a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, Flávio Henrique Alves de Oliveira. Ele estava internado desde a última quinta-feira no Hospital Marteire Day, em Belo Horizonte. Flávio foi fundamental no reflorescimento do Carnaval de Belo Horizonte. Compôs em 2012 o hit na coxinha da madrasta. A música era uma crítica à concentração de um bufê pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, que seria da madrasta de um vereador. A música foi ganhadora do concurso de marchinhas do baile da banda Molly e virou hit na capital mineira. Polêmica, a canção despertou risos e incômodo. O velório acontece desde as 16 horas no Barro Preto, em Belo Horizonte, no hall da Sala Minas Gerais. A previsão de enterro é a partir das 9 horas da manhã, nesta sexta-feira, em um cemitério na região oeste da capital. E nós terminamos essa edição com a canção que caracterizou este entusiasta. A madrasta, tira a mão, tira a mão, tira a mão, é hora de dar o basta. A grana da população foi parada na cozinha da madrasta. Vim TV Notícias. Oferecimento Pit Stop Pneus. O seu revendedor autorizado Michelin. Tira a mão, 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 t